Salve galera, Douglas Panetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Days After Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica de como que funciona aqui esta parada aqui do xerife Então, xerife local, um velho com emprego falso e uma arma de verdade, beleza? Vou explicar aqui como é que funciona e como que faz para você estar trocando aqui e conseguindo itens aqui neste local Então vamos lá Chegando aqui, tá galera? A gente vai vir aqui para o lado esquerdo Tem um carinha aqui também, mas as missões dele por enquanto são bem difíceis E aqui está o xerife do local, tá? A gente vai avançar aqui, vai ter a conversação com ele aqui e tal Segue novo em nossa comunidade, quando eu conheço esse vestígio de decomposição Bem, você fede garoto, diga algo antes que eu diga seus direitos Tudo bem, isso serve, veja que você não é um desses Não é um desses em geral, certo? Minhas regras são simples, seja legal e não saia da linha Estou aqui para ficar de olho em tudo Sou xerife, o que significa que sou a lei E esta é minha estrela, sim, ela é de verdade Não acredita em mim? Bem, minha arma é real, quero descobrir Vou colocar e avançar aqui Nossa, muito texto Você que é um cara durão, sem mordidas Por que você não se junta? Então a gente precisa se juntar aqui a ele Quero fazer e eu ajudarei no que puder Quanto mais pedidos meus você concluir Melhores equipamentos você receberá, beleza? Então eu já fiz algumas missões aqui Ele está liberando equipamentos melhores aqui para mim, tá? Pode ver aqui que para poder estar Pistola de pregos Muito bom para a gente poder estar fazendo o supermercado com ela Está pedindo aqui presa grande e grande presa rara Eu estou até com bastante aqui, tá? Essa daqui também Esses outros itens aqui eu não vou nem trocar, tá? Não vou gastar presa com isso daqui, mingau de abóbora Sendo que eu posso estar farmando E essa daqui também eu não sei se eu vou estar trocando por este item aqui não, tá? Mais interessante que seria este E onde que a gente consegue esses itens aqui, galera? Pode ver que eu estou com bastante coisa aqui Que eu estou lá do lixão, do mercado Eu fui também lá no dispositivo lá C3 Não entendi bem como é que funciona lá Mas vou gravar para vocês quando aprender melhor Ele geralmente pede orelha de zumbi Essas coisas aqui, tá, galera? E a gente precisa estar indo farmar Para estar pegando essas coisas aqui Eu vou mostrar para vocês Mas antes disso deixa eu ir lá na base lá Eu vou guardar essas coisas aqui Eu já mostro para vocês onde conseguir Beleza, galera? Agora aqui no mapa Aqui todos esses locais aqui tem chance A gente está conseguindo, tá vendo? Esses mapas, eles têm cervo, né? Eles têm animais ali E zumbis Que dropam, tá, galera? Vamos colocar aqui para ir nesse mapa aqui Que é o mais próximo Para a gente ver quantos que a gente vai conseguir Aqui neste local aqui, tá? Vamos lá Beleza? Chegando aqui no local aqui A gente vai fazer a eliminação Aqueles javaporco, né? Geralmente dropa bastante, tá? Eu já estou quase subindo de nível, hein? Ah, muito bom Só vamos vasculhar por aqui Opa, aqui, ó Vamos ver se esse daqui Ele vai dropar alguma coisinha parecida, ó Entendeu? Ai, caramba Bati bem de frente No problem Beleza Vou colocar aqui Olha lá Já conseguimos Uma presa grande, tá? Aquele outro ali maior ou raro A gente vai conseguir mesmo com o javali O javali a gente vai encontrar Naqueles mapas um pouquinho Esse aqui a gente não precisa fazer Eliminação deles agora, tá, galera? Ele não vai... Opa Mas eles também dropam itens, tá, galera? Vamos fazer a eliminação É, vamos fazer a eliminação deles aqui Pra gente ver os itens aí que ele vai estar dropando, tá? Ó, subi de nível Nova recompensa liberada ali Novos projetos Muito bom Já vi que tem uma balestra Disponível agora pra poder estar craftando, tá? De início O xerife lá Ele vai pedir Essas orelhas aqui pra estar trocando, tá? Você faz a eliminação desses zumbis aqui De áreas Opa De áreas fáceis Tá dropando Muito bom Vamos ver o que tem aqui nesse baú também A radiação já tá quase Quando eu evoluí Isso era pra... Era pra... Subir a radiação também, cara Vamos já ver o que tem aqui Opa O que vai dropar mesmo, tá, galera? É... Aqueles itens aqui são esses Javaporco e o Javalis, tá? Eu já vou lá no outro mapa um pouco mais difícil Pro tamanho... Ó, já mais um aqui, tá? É disso que eu tô precisando O outro eu até tenho, né? Vamos fazer a eliminação desses outros aqui, ó Opa Ai, me viu Ai, me viu Quebrou minha arma Quebrou, quebrou Corre, 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 corre Deixa ele pra trás Perfeito Pegar aqui o outro Vamos ver se a gente encontra mais inimigos, ó Ah, não Esse aqui a gente deixou Alguma coisa pra trás Caraca Beleza Já conseguimos os itens aqui Lobo Vamos fazer a eliminação dele Vamos ver todos os itens possíveis Pra gente conseguir aqui nesse local, tá? Ó, foro E a gente tá na área fácil O que eu faço geralmente é isso, tá, galera? Eu venho aqui Faço a eliminação de todos os inimigos primeiro Depois venho recolhendo O... É... Vou pra base, guarda, né? Depois venho recolhendo os itens Acho que é mais fácil, assim Que aí depois eu fico livre Pra farmar Sem ter... Ó, já consegui mais um aqui Pra eu poder estar utilizando o lugar dele Tô numa área fácil Muito bom, muito bom Perfeito, tá, galera? Vamos fazer a eliminação dos outros aqui, ó Ó, o java porco Aqui provavelmente não vai ter o... É, aqui não tem o javali, não O javali a gente já vai encontrar Numa área mais... Mais aberrada, tá? Mas muito bom Já conseguimos três aqui, né? Pronto Tem mais inimigos? Tem Já era esse daí Subiu Perfeito Muito bom Beleza, galera? Então, ó A gente conseguiu esses itens aqui Agora vamos numa área Um pouco mais difícil Pra gente encontrar o javalis, tá? Mas eu tô vendo que eu vou ter que ir pra base, mano Na minha radiação ali Vai me atrapalhar, tá, galera? Mas vamos lá Beleza, galera? Agora vamos para uma área um pouco mais difícil, tá? Pra gente procurar lá o javali Pra ver se a gente consegue Uma presa mais rara lá com ele Tá, galera? Então vamos lá Ainda tem mais dois mapas aqui Pra gente poder estar explorando Acabei de... Eu já tinha limpado o outro lá, tá? Então agora vamos entrar nesse daqui Certo? Aqui a gente já pode procurar já pelo javali, mano Mas vamos fazer a eliminação da zumbizada tudo? Vamos ver aqui Opa, já tem dois Nossa, a arma que eu tô aqui Ela é bem fraca, tá? Pra não matar ele de primeira? Nossa Aqui, ó Encontramos um javali Vamos fazer o seguinte, mano Eu vou usar essa outra aqui, cara Essa que eu tô aqui Deixa eu tomar esse aqui, ó Usar esse aqui pra diminuir um pouco a radiação Beleza, perfeito Vamos ver aí o que ele dropou Olha, não dropou presa Ainda tem essa, tá, galera? Dessa vez não dropou Vamos procurar mais aí É na sorte, né, galera? Você pode vir mais de uma vez aí Pra estar conseguindo Opa Aqui mais um lobinho mal Haha, moleque Eu quero me dar a leita Perfeito Gordura vegetal a gente consegue bastante, tá? Vocês já observaram isso, né? Certo Subiu Muito bom Agora esses aqui, galera É bom se você tivesse uma arma de remessa Eu não trouxe nenhuma, tá? Fazer a eliminação dele Ou nem precisa tá fazendo a eliminação, tá, galera? Ó Atrair eles por um certo ponto Pera aí Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Esses aqui chatinhos Deixa eu fazer a eliminação dele Pronto Chato pra chuchu Haha Você pode estar atraindo eles pra cá, ó E eles voltam, tá, galera? Vamos fazer a eliminação desse Perfeito O outro ali pronto Vamos fazer a eliminação deles tudo, tá, galera? Caraca, ele tira bastante energia, hein? Quase morri, hein, mano? Tira bastante energia mesmo Cuidado aí, hein, galera? Ó lá Conseguimos já itens sáros pelo menos Eu poderia ter feito aquele esquema lá de De correr, né? Haha Voltar, mas não tem problema não Conseguimos aqui liberar o baú Tá? Dá pra gente arrastar eles E pegar o baú, tá? Tranquilamente Mas olha aqui, galera Nossa, muito bom Vamos ver as recompensas que tem aqui Deixa eu já comer um pouquinho Aí, perfeito Já conseguimos mais algumas coisas aqui, tá? Ver se tem algum javali aqui Esse mapa, ele tem pouco javali Ali tem mais um ali Aqueles zumbisada Daqui a pouco a gente já Mostrar pra vocês como que faz a eliminação deles Opa Aqui também Só zumbizão chato, tá? É que quase não vai ter javali Vamos ver se a gente encontra Algum recurso raro aqui, ó Se eles virem a gente Será que dá? Não O outro viu a gente ali, ó Vamos atrair ele pra cá Ó lá, ó A gente faz esse esquema aqui, tá, galera? Vamos atrair ele pra um certo ponto Ó, aquele ali também viu a gente Atrair ele pra um local onde você Vai conseguir voltar, ó Ó lá Certo? Aí quando eles virem aqui Você, ó Puf E volta com tudo, tá, galera? Ui, caramba Quase que o outro me viu ali, ó Ixi, aí o outro me viu Pra falar a verdade Ih, rapaz Corre, sai daí Sai daí, mano Nossa, velho Eita, pega Eita, nois Eita, fiquei travado Toma cuidado que esses negócios Trava tudo, ó Pronto Ó lá Deixa eu sair correndo desse daqui, galera Pronto Nossa Caraca Cuidado, hein, galera Cuidado que o barato é louco Agora vamos voltar lá Na empolha Na miúda Beleza Que vai demorar pra ele vir Deixa eu encher minha energia aqui Ó, não deu erro Perfeito Agora vamos ver se a gente consegue pegar esse daqui, ó Será que dá? Vamos ver agora Deu Perfeito Ah, o zumbi tá vindo O zumbi tá vindo Nossa, pega e corre Haha, pega e corre, moleque Ai, caraca Nossa, só não morrer aqui agora Eita, pega, moleque Hahaha, corre Perfeito Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Não virou a gente Haha, tá galera Então, mano, esse daqui É que a gente não encontrou nenhum javaporco Nenhum javali Também tem mapas que Tem mapas que é meio treta de achar Vamos ver se a gente encontra um pouco mais eles por aqui A gente já pegou esse baú aqui, né Os zumbi estavam pra cá Tem outro baú ali A gente faz o procedimento pra pegar os baús, tá? Olha lá os outros que a gente deu perdido Tão por ali Vamos ver se a gente encontra mais um javali aqui A gente vai no outro mapa e vê, tá galera? Mas vocês já viram, hein Como que faz pra encontrar os itens, tá? Só que aquela presa rara É rara Hahaha Aí você vai fazendo esse procedimento aí É aqui, ó Acho que a gente já fez a eliminação dos que davam Tá bom, galera? Olha lá, é isso mesmo Agora vai tá esse zumbizão Vamos fazer a eliminação dele Pra ver o que tem nessa caixa aqui Nossa Agora ficou perigoso Os zumbis eles começam Olha lá, ó O que eu falei Eles vão começar a sentir o nosso cheiro, tá? Então, galera Eu espero que você tenha gostado Agora que eu comecei a ficar fedendo aqui Vou tá utilizando aqui, ó Esse recurso Beleza? Qualquer dúvida que você tiver aí Só deixar nos comentários, tá? Vale lembrar Oh, rapaz É o contaminante ainda Ih, rapaz Ele vai me matar aqui Haha, ele vai me matar Pronto Toma Tá pensando o que, meu irmão? Barato é louco aqui, cara Perfeito Já conseguimos sangue Desses de zumbis também, tá? Dá pra trocar E a gente pega os recursos lá Depois com o comerciante Depois eu vou vir pegar O restante dos itens aqui Que pode ver que o farm é constante, tá? Vamos comer isso aqui Haha Muito bom, já enche a vida Beleza, galera? Então tamo junto Eu vou Agora vou ficar farmando aqui bastante Naquele outro mapa ali Até pegar as presas necessárias Pra falar a verdade Vamos lá pegar essas presas aí necessárias E trocar aquela arma lá, né? Vamos lá E galera Na área aqui Um pouco mais difícil Tá vendo, ó Eu matei aqui um javali E ele dropou Essa peça aqui Grande presa Rara Pra gente tá trocando lá Com o xerife, tá? Tá faltando só mais uma presa aqui Pra eu poder tá Ó, vamos ver se eu consigo Essa presa agora Ah, tem mais um javali aqui Tá, galera? Vamos ver se ele vai dropar Outra extremamente rara Se ele vai dropar Olha, não dropou nada, tá? Então é na sorte mesmo Agora eu tenho que Na caça de mais um Aqui que eu preciso de sete Pra tá trocando lá Com a arma, né? É que eu tô um tempo aqui Eu nem sei se Se ainda tá contando lá, mano Peraí, vamos ver se a gente Encontra um por aqui Lobo não vai dropar, tá? Vou fazer a eliminação dele aqui Ó, aqui mais um javaporco E tem mais um javali ali Vamos fazer a eliminação Desse daqui primeiro Aê, garoto Já consegui Vou lá trocar a arma Agora vamos fazer a eliminação Do javali aqui Pra ver se ele vai dropar Mais alguma coisa, ó Pra ele pra cá Beleza? Quebrou a arma Não, não dropou Vamos sair aqui Pra vocês verem o mapa Que eu vim Beleza? Então foi neste mapa aqui, ó Floresta Assustadora Que a gente conseguiu As últimas peças Agora vamos visitar lá O xerife, galera Pra gente ver os itens Agora vou fazer aqui, ó Subir pra 471 pontos Beleza? Agora quando atualizar isso aqui Vai vir novas recompensas E eu posso estar conseguindo novas missões aí Com essa classificação do xerife Por enquanto Eu não vou trocar esses aqui não Tá, galera? Mas eu vou farmar lá Bastante Pra poder estar pegando Esse restante aqui E eu aconselho você Estar fazendo isso também Sempre farmando E conseguindo bastante Desses itens Porque é interessante Pra você conseguir a arma Agora eu já consigo fazer o supermercado Lá com essa arma aqui De pregos Tá, galera? Extremamente importante Essa arma aqui Ela é muito boa Beleza? Então se gostou aí Se assistiu até aqui Deixe seu likezão Se inscreva também Pra você não perder Nenhuma novidade aí Que vai ter bastante no canal Um grande abraço E fui!